Fazer na hora diminui muito a ansiedade. Essa aqui é Karina Peloi, minha amada, essa aqui é minha mochila e a gente está indo para Santa Mônica, lá eu vou falar mais sobre isso, sobre fazer na hora. Teve uma época na minha vida que eu era o que eu chamo de represador, eu represava as tarefas em mim, tudo parava em mim e eu era um represador. O que é ser um represador? Eu era o tipo de pessoa que tudo que vinha para mim eu não dava continuidade, as atividades elas represavam em mim. É como se eu fosse segurando tudo, segurando tudo e isso gera um grande problema. Porque os projetos começaram e o que gera grande realização e grande faturamento e grande impacto na vida das pessoas e grande avanço são projetos, não pequenas tarefas, projetos de fato. E essas pequenas tarefas envolvidas em projetos simplesmente paravam sempre em mim. Pelo fato de parar em mim eu me sentia absolutamente ansioso. Então experimenta isso que eu estou te sugerindo aqui. Quando você vira uma demanda que vem por e-mail, que vem por WhatsApp, que vem de qualquer forma, quando vem uma demanda de qualquer lado, de qualquer jeito, escolhe isso. Você fazer na hora ou você colocar para alguém realizar isso, delegando, agendar para que você possa fazer isso num outro momento. Esse é o grande ponto, tá? Vamos finalizar esse papo então. Então quando você receber uma mensagem, uma demanda, você já sabe as opções que você tem. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, por favor. Se inscreve no canal, clicando aqui no canto em algum lugar. Isso é muito importante você receber todas as notificações. Como é que é amor? Clique em curtir? Clique em curtir, por favor. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo, porque aí o YouTube entende que você gostou e ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Compartilha, esse processo todo é importante. Ele só pede para curtir. Nos meus vídeos eu imploro. Imploro para você curtir, tá? Até mais. Até o próximo Pará, velho. Uou! Pará, velho.